Ao longo dessa semana, nós conhecemos um pouco do trabalho do Ibama. Mostramos como atuam os fiscais e quais os tipos de crimes ambientais mais comuns na região da Amazônia Legal. Com a Operação Anda Verde, o combate ao desmatamento tem sido intensificado. Hoje, João Pedro Neto, Eusébio Lima e Cristiano Lopes vão mostrar exemplos que merecem ser seguidos. Há agricultores e pecuaristas que ganham a vida produzindo com sustentabilidade e respeitando o meio ambiente. Novo Progresso quer sair da condição de líder do desmatamento no estado do Pará. O município e os produtores da região enfrentam várias dificuldades. Ainda é uma situação complexa porque tem muito desmatamento, então a regularidade ambiental não foi atingida. Isso dificulta a regularidade fundiária, uma série de outros empecilhos aí que vão culminar com o município ficando engessado, sem poder produzir. Hoje, os produtores da região de Novo Progresso começam a entender a importância de se regularizar. Produzir dentro da lei e com responsabilidade. Aqui na fazenda do seu José Sebold, essa é a regra. Ao invés de abrir novas áreas de pastagens para o gado, a família fez opção de reformar as que já existem. O seu José também mantém metade da propriedade com as reservas legais protegidas. Mas nem sempre foi assim. José Sebold é um pioneiro de Novo Progresso. Chegou na região no final dos anos 70. Ele conta que, no passado, desmatou muito. Em 1982, não, 83, aí a gente derrubou 12 alqueiros ali. E aí, todo ano, eu fui fazendo a derrubada. Todo ano, 10 alqueiros, daqui a pouco passei para 20. Então, a gente plantava milho e criava porco. E com o dinheiro que eu vendia os porcos, eu fazia a derrubada. A propriedade do seu José tem 1.200 hectares e cerca de 2.000 cabeças de gado. Seu José reformou o pasto com o capim da Embrapa, mais resistente e usa energia solar na casa. Acha que tudo isso vale a pena. A gente tem que investir, devolver para a terra, né? O que a terra deu, tem que devolver para a terra, não é mesmo? E sempre sobra, né? Wagner Missassi tem 27 anos e é da terceira geração de produtores rurais da região. Se formou em veterinária e, aos poucos, começa a tocar os negócios da família. Desmatar não pode mais, a gente está ciente disso. Até porque nas áreas que a gente tem, que o meu pai trabalhou, meu vô, eles fizeram o que foi possível já, entendeu? Já fez. Então, não tem mais onde desmatar. Os Missassi também têm se esforçado para adotar práticas ambientais responsáveis. Já cercaram uma área de margem de rio, que foi degradada no passado e, aos poucos, se recupera. A gente produz aqui, a gente está em cima do nosso negócio, está trabalhando, está em cima e produzindo. Agora, tem gente que não, tem gente que, às vezes, é um pouco mais ambicioso e que é só desmatar, só desmatar, né? Práticas como essas mostram que explorar a floresta de forma correta e sustentável é possível. Se inicia com todo um estudo da capacidade, do potencial comercial que existe naquela determinada área, da quantidade de espécies, da localização de cada árvore, uma por uma que vão ser extraídas. Divide-se aquela área em talhões e, ao longo dos anos, eles vão explorando. Chegando ao final daquele ciclo, eles retornam para aquele mesmo talhão, que, ao longo de 20, 30 anos, já se recuperou e está apto a ser explorado novamente. Então, é uma ação que demanda tempo, bastante conhecimento, mas que gera o mínimo de impacto possível para o ecossistema e para a sociedade como um todo. Muito já foi feito, mas sabemos que ainda há muito por fazer. Manter a questão da floresta em pé, ela não é só a questão do desmatamento em si, mas todos os valores ambientais agregados, serviços ambientais de chuva, de qualidade da água, de clima, tudo isso está intrinsecamente ligado em manter a floresta em pé e manejar a floresta de forma correta para que a gente tenha esses serviços ambientais para a coletividade. A Operação Onda Verde continua até o final do ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a população pode ajudar no combate ao desmatamento. Basta usar a linha verde, um telefone do Ibama que recebe denúncias. Anote o número 0800-618080.